Mãe, a senhora já percebeu que toda vez que a gente se desentende, você joga isso na minha cara? A vida inteira você sempre falou isso pra mim, eu tô cansada. Eu já sei da sua história, eu sei que eu fui fruto de um erro. Você acha que eu pedi pra nascer? Eu não pedi pra nascer, não. Foi você que me colocou no mundo. Por que você me colocou pra me tratar desse jeito? Eu sei que a minha avó, eu sei da história de vocês, mas eu não tenho culpa. Eu estou cansada. Você me trata exatamente como a sua mãe te tratava, mas eu não mereço isso, mãe. Quantas mil vezes eu já falei pra senhora parar? Eu sei. Ah, mas eu também não ter pai é culpa minha. Você ter me deixado com dois anos com a minha avó também é culpa minha. Eu sei que você foi procurar emprego, eu sei que você me deu de tudo. Eu não tô reclamando, mãe. Eu não tô reclamando, eu só queria que a senhora me entendesse. Alguns pontos, algumas coisas, eu tô cansada. Eu sei que eu sou jovem. Você nunca vai me entender. O negócio é que você é mãe e você acredita que tudo que você fala é o que importa. E o que eu falo não tem importância, não tem valor. Ah, sinceramente, eu trato ele bem. É claro que eu gosto do meu padrasto, mãe. Eu gosto sim dele, mas eu não tenho nem amor de pai. Como que eu vou saber dar amor pra ele? Você é muito incompreensiva comigo. Eu sou bruta. Será que não é um reflexo seu? Mãe. Tá. Quando? Quando eu mudei pra cá com sete anos de idade. A senhora lembra. A senhora não lembra, né? É claro que a senhora não vai lembrar. É aquela frase. Quem apanha o que nunca esquece? Mas a senhora me agrediu no primeiro dia. Eu sonhava em morar com você. Você me deixou na casa da minha avó com dois anos. Com sete anos, quando eu voltei. No primeiro dia, meu irmão bateu a cabeça no chão e você me agrediu. Você não lembra disso? Eu só tô cansada. Eu tô cansada de mendigar afeto. Eu tô cansada de ter, querer me mudar, me moldar, me culpar e acreditar que o jeito que a senhora me trata é culpa minha. Sabe por quê, mãe? Porque eu tô começando a entender que não é. Porque eu não quero te tratar mal. Mas a senhora não para de me tratar mal. E a senhora sempre fala a mesma coisa. Fruto de um é, fruto de um é. Eu tô cansada. Você não tem vergonha de falar isso na frente das pessoas. Você fala isso na frente de qualquer um. Você me desmerece na frente de qualquer um. Eu tô ficando mulher. Por isso que a gente tá começando a bater de frente uma pra outra. Porque antes, a senhora me agredia. Agora, a senhora não me agride mais com papas. A senhora me agredia em palavras. E eu sei que quando eu fizer 18 anos vai ficar pior. Eu sei disso. Eu quero achar o meu rumo. Eu quero arrumar um emprego. Eu vou sair da casa da senhora. Não precisa se preocupar comigo. Eu não vou te dar trabalho. Eu não vou ser esse peso que a senhora me transfere. Eu sei que a senhora sente. Não, mãe. Eu não sou ridícula. Para de me xingar. Para. Eu não sou idiota e nem burra. Eu tô cansada, mãe. Para de me xingar. Sinceramente. Eu não quero ir para essa viagem. Tudo isso. Porque eu não quero ir para essa viagem com a senhora. Eu não quero ver os meus parentes a vida inteira. Eles nem se importam comigo. E agora que eu cortei o meu cabelo curtinho. Eles vão ficar rindo. Fazendo piadinha. Não é, mãe. Não é senso de família. Isso é... É não ter senso de família. Vocês são acostumados a romantizar e normalizar umas coisas que eu não quero para a minha vida. Mas olha só. Eu não quero. Eu não quero ir. Igual eu também não queria continuar naquela escola. Eu tenho vergonha. Ué, porque eu tenho 17 anos de idade. Tô no primeiro ano. Mãe, tô entrando no primeiro ano. Enquanto todo mundo com 17 anos tá terminando o terceiro. Você acha que eu tenho vergonha de sentar na sala de aula e ficar parecendo que eu sou uma reprovanda? Que eu realmente sou o que a senhora fala de burra? Sendo que a culpa nem é minha. Ah, tá. Ah, tá. O que que aconteceu? Qual foi a história, mãe? Como assim é a culpa minha? Quando eu mudei para a sua vida, você me matriculou. Você me deixou um ano sem estudar. Sem ir para a escola. Sendo babá. Me colocou para trabalhar. Eu já entendi. Eu sou 100% responsável pela minha vida. Mas daqui pra frente. Na minha infância, não. Você pode falar o que você quiser. Mas a responsável pela minha infância é sua e do meu pai. E eu não posso falar o nome dele, né? Você tem um ódio. Eu sei, mãe. Mas eu não tenho culpa. É. Eu lembro. Eu tinha 6 anos de idade. Quando meu pai foi atrás de mim. E a minha avó xingou ele de tudo. De tudo. E ele nunca mais voltou. Sabe? Sei lá se ele queria a minha aproximação. Mas vocês não permitiram. E daí, mãe? Ele sempre vai ser meu pai se ele apareceu com 6, com 20, com 40 anos. Vocês só pensaram em vocês. A minha vida é tudo errada, né? Mas eu não quero construir isso na minha vida, não. Eu sei que a senhora me deseja isso. Eu sei que a senhora acha que eu mereço menos do que você. É só isso que a senhora consegue imaginar para o seu futuro. Uma filha que não vai ser ninguém. Como você fala. Vítima. Estou aqui dando uma de depressiva. Mas eu só estou tentando conversar. Mas a senhora não liga, né? A senhora liga para a sua família lá. Eu não sou sua família. Eu sou um erro. Mas pode deixar. Que eu estou orando para encontrar o meu caminho. E ainda conseguir ser feliz um dia.